Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Edson e é sempre um prazer estar falando com vocês aqui no canal Arome de Capelim. Hoje eu quero apresentar para vocês um perfume lançamento da Búlgari 2021, mas quero pedir para vocês antes de falar dele, não deixar de seguir nosso Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também quero pedir para vocês curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever em nosso canal e também acione o sininho das notificações para que o próximo vídeo chegue até você. Então vamos falar do perfume Búlgari lançamento de 2021? Vamos lá, vamos falar deste perfume aqui. Búlgari Men Terra Essence. É mais ou menos assim que se pronuncia. Então este perfume, vamos falar dele, das suas notas de topo, notas de coração, notas de fundo, sua projeção, tempo de fixação na pele e também ocasião para se usar. Então eu já mostrei o frasco dele, né? O frasco dele, ele é igual aos outros, né? O frasco das mesmas configurações desse, né? Que é o irmão dele, né? O Búlgari Men in Black, né? Esse perfume aqui, diferente desse que eu vou apresentar para vocês, ele é mais indicado para dias frios, um perfume bem noite, né? Um perfume que tem notas alcoólicas, tabaco, né? Um perfume bem mais doce, né? A característica dele, então, que eu estava falando, é a sua forma, né? Que ele é de borifar, né? Aqui ele tem uma trava, né? Que você não consegue usar ele. Então você gira para cá. Aí você pode estar aplicando, né? O borifador dele é bem, espalha muito bem. Vem nessa embalagem aqui, um marrom meio esverbeado, né? Ele tem aqui suas características meio que poeirado, né? Aqui nessa parte branca, assim como no frasco, né? Uma apresentação bem legal, pessoal, bem diferente. Não sei se está defocando bem, né? Vamos lá para as notas dele. Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer das notas, né? A primeira nota deles, notas de saída, é notas cítricas. Mas essas notas cítricas não é nem laranja e nem limão. Ela é uma nota de sidra. A sidra é uma fruta, ela é originária, né? É uma planta nativa, assim, meio que selvagem, originária do sudoeste asiático ou índia. É uma fruta bem amarga, pessoal, não tentem consumir ela in natura, porque é mais amarga que limão. A casca dela é bem espessa, ela chega a dar até um centímetro de espessura, a casca da sidra. A evolução dele, então, vai para as notas de vetiver, né? Vetiver é uma raiz, né? A raiz, se não me engano, dessa planta, a vetiver, é extraída no Haiti também, né? Vai cerca de 250 quilos dessa raiz para fazer um quilo de essência dessa fragrância. E as notas de coração dele é notas terrosas. Você vai ler a descrição desse perfume, são notas terrosas. E notas também estorac. Estorac é uma resina, resina de uma árvore. Mas falar exclusivamente da nota terrosa, eu me criei no interior, me criei na roça, né? Então, a gente costumava, né? Vamos criar um ambiente aqui. Costumava, quando chovia, fazer brincar, fazer trilhas no meio da mata, né? A pé, fazer... E para a natureza, né? E gostava muito de sentir esta fragrância. Esta fragrância de terra, fértil, que é a proposta do perfume. Tipo assim, imagine você no meio do mato, né? Uma mata virgem, fechada. E você está debaixo de uma árvore, onde estão todas aquelas folhas caídas, né? Assim, e sentir aquele cheiro, né? Assim, daquele solo úmido, né? Que exala aquele cheiro, assim, de um terreno fértil, né? Que é essa proposta do perfume. Um solo fértil, né? Terra, né? Terra essência. Mas a essência curida da terra, né? Do solo. Este perfume é um perfume exclusivo, né? Para a pessoa que gosta de usar ele no encontro. Ele não é um perfume assim que vai... Não é um perfume bomba, mas também é um perfume que tem uma nota muito boa, muito... Eu diria assim, ele é um perfume fácil de usar. Ele vai agradar. Só que ele não deixa de ser um perfume exclusivo, né? Para a pessoa que gosta de ter um perfume exclusivo para si, esse é o cara. Eu usei ele ontem, ele fixou na minha pele, seis a sete horas por aí, ele ficou na minha pele. Mas a minha pele é um pouco seca. Então, para você que tem a pele um pouco mais oleosa, eu acredito que fique até umas de oito a dez horas tranquilo na pele. Você pode usar ele em um encontro romântico, você pode usar ele num jantar, né? Então, ele vai muito bem nessas ocasiões. Também agora, eu indicaria agora para a estação outono-inverno, né? Que ele está chegando agora mais próximo do inverno, ele vai muito bem. Ele é um perfume que, por ele ter uma nota de... Essas notas de resina, né? Então, ele é um perfume um pouquinho mais forte, né? E por ter a sidra também, que a sidra é uma fruta muito ácida, né? Então, ele é um perfume que tem uma essência mais forte. Como eu falei, ele tem essas fragrâncias, né? Teve um cliente que chegou aqui, eu mostrei para ele, ele sentiu o cheiro de caro novo, né? Mas é a memória olfativa de cada um. E quem não gosta de sentir esse cheiro de carro novo, né? Então, pessoal, se você já conhece esse perfume, deixe o comentário aqui para nós. Ou se você gostaria de conhecê-lo, ele está disponível em nosso site também, em 60 e 100 ml. Que eu vou deixar a descrição, como eu falei aqui no vídeo, né? E também, se você quiser comentar sobre algum perfume que você gostaria de ouvir falar, pode deixar nos comentários aqui no nosso canal, que a gente vai estar comentando. E também, não deixe de seguir de novo, né? Insistindo no nosso canal, porque a gente vai falar mais de perfumes. Inclusive, vai chegar lançamentos agora, daqui a uns dias. Estou falando, no momento que estou falando, hoje é dia 18 de março de 2022. Então, vai chegar produtos novos agora, na próxima semana. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço perfumado e até o próximo vídeo.